Três defesas por parte do goleiro Gabriel, que é o herói, né? Ele fez o gol de pênalti na cobrança dele, defende três bolas. Vai devagar, grande ano, vem, cast, e saiu o Gabriel, o goleiro pra... O G-O-X-I Avançando o G-Spa de queimar, que o tomou no barco, o entanto é na casca, o Gabriel! Outro gol doce, gol doce para o Lula, voltaram para o Marquinhos Que cabeça pega aqui da Biel Deoxi Eu vou na jogada individual, na frente para o Felipe Pará, devolução para o Encro, batendo de primeira E espalda, Gabriel Eu vou ver o Luanderson, o Bernardo está belando na área A sobra de bola, agora para o empate, Gabriel Sobrou, outra vez, Gabriel Gabriel, 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 Gabriel Herói do jogo hoje, o Gabriel Duas vezes, Wagner Corajoso goleiro O novo motor, olha, pode dar um puxa, depois dessa E oxi O pé de ferro ganhou, a sobra com sorte, deu para o Luques, Luques Limpa o clareiro, preparou, bateu, defendeu, goleiro Gabriel, para salvar o novo motor E oxi Blank Beats Production Brank Beats Brank Beats Brank Beats Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal